Agora pela manhã uma carreata percorreu ruas da cidade e terminou em um dos pontos da BR-101 onde os caminhoneiros estão concentrados. Dá uma olhada. Cerca de 50 vans do transporte escolar percorreram as ruas de Joinville em apoio à greve dos caminhoneiros. O buzinaço fez muita gente sair de casa e acompanhar a manifestação. Dona Érica apoia o movimento. Muito caras as coisas, a mercadoria é toda cara, tem que apoiar. A carreata percorreu cerca de 20 quilômetros até um dos pontos de concentração dos manifestantes na BR-101, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal. Os escolares não podiam ficar de fora, por depender desse combustível para gerar o custo do seu trabalho. E esse custo é refletido diretamente para o usuário desse serviço. Aqui estão pelo menos 500 caminhoneiros. Moradores trazem água e alimentos. A comida fica armazenada em barracas e nas câmeras frias de alguns caminhões. Em a procura de um Brasil melhor, é aquela famosa frase, a união vai fazer a força. Isso aqui é muito maior do que só a manifestação pelo preço do óleo diesel ou da gasolina. Isso aqui é contra a corrupção, contra tudo o que está acontecendo no Brasil. Durante a tarde, por aqui, serão oferecidos vários serviços para os caminhoneiros, que vão desde atendimentos médico-nutricional, odontológico, exames de saúde, até cortes de cabelo. E tudo de graça. Mesmo com o decreto do governo, determinando que, se preciso, as forças armadas vão intervir para desbloquear as estradas, os grevistas afirmam que a paralisação continua. 10% não é nada. Nós queremos um valor justo no diesel para poder trabalhar e levar comida para a nossa família, que hoje está lá em casa, sozinha, e nós na estrada. Está todo mundo unido, nós estamos recebendo doações, o caminhão está cheio, graças a Deus. E se precisar, governo, ficar mais um mês, nós vamos ficar mais um mês.